Música Fala galera do Tudo Gostoso Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que faz o maior sucesso em qualquer comemoração Bolinha de queijo Só que não é uma bolinha de queijo qualquer É uma bolinha de queijo que leva apenas 3 ingredientes É o que Gabriel? É isso mesmo Então vem comigo que vocês vão ver como é que é fácil Música Vou começar provando pra vocês que eu não menti quando disse que eram só 3 ingredientes Olha só o que vocês vão precisar Polvilho doce, ovos e mussarela ralada De preferência no ralador grosso pra você ficar com queijo bem derretido Ah e você também pode fazer com queijo meia cura que fica uma delícia Hummm, que delícia E se a Peppa falou, tá falado Aliás um recado muito importante pra vocês Se vocês amam conteúdo da Discovery como eu Já podem assinar o Discovery Plus Lá tem aquelas séries que a gente ama Como Irmãos à Obra, Largados e Pelados Mestres da Sabotagem E também tem conteúdo pra criança Como a nossa querida Peppa Não é Peppa? E vamos lá pra nossa receita que eu quero comer bolinha de queijo Eu vou começar misturando o polvilho doce Com os 3 ovos E vou misturar até obter uma massa homogênea Depois eu adiciono o queijo E aí só um pouquinho de sal Eu já incorporei bem todos os ingredientes E agora eu vou levar pra geladeira por 2 horas Antes de formar as bolinhas Beleza? Ô Gabriel, me responde uma coisa Qual é a sua série favorita do Discovery Plus? Cara, eu me amarro naquelas séries de animais da BBC Sabe? Tem uma ótima que se chama Dinastias Ela acompanha toda a trama As disputas de poder De traição do reino animal Pô, me amarro Disputa de poder mesmo Vai ser pra saber quem vai pegar essas bolinhas daqui de mim Brincadeira, tá gente? Ou não, né? Gente, depois que a massa ficou 2 horas na geladeira É hora de formar as nossas bolinhas Com as mãos mesmo A gente vai pegar assim Pequenas porções Vai enrolar mais ou menos Desse tamanho aqui Que mestres da sabotagem Você gosta? O mestre da sabotagem é maneiro, né? Tem um episódio Que eles colocam o cara pra cozinhar Com uma chama de vela Pô, sacanagem, né? Vocês não vão fazer isso comigo Então É, a gente vai te desafiar A enrolar as bolinhas com as mãos atadas, tá? Ah, pá, sacanagem Tá de brincadeira, né? Pô, caraca Tudo gostoso? Me quebrou, hein? Então vamos agora pra parte mais divertida do jogo Se diverte, vai Tomar roupa forte mesmo Se diverte Se diverte Ó Ficou bonitinho, vai Desistiu? Bom, vocês já me viram passar por essa humilhação toda Vamos fritar as nossas bolinhas de queijo, né? E olha, uma dica legal é Caso você não queira fritar na hora Você pode congelar elas assim Enroladinhas mesmo E voilá As nossas deliciosas bolinhas de queijo Vocês viram como é que é fácil? Principalmente se não precisar fazer de mãos atadas Como eu fiz, né? E agora que vocês já sabem preparar esse kitut maravilhoso É só convidar os amigos e se deliciar assistindo As suas séries preferidas no Discovery Plus E tem várias produções exclusivas da Discovery te esperando lá E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa receita E o que você achou também do mico que eu paguei Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido E até a próxima receita, né gente? Tchau!